Break News, moleque! A nova atualização vai estar chegando amanhã e não terça-feira. Moleque, eu tô simplesmente de cara, do nada, do nada. Eu tava rodando no meu Twitter, um China BR foi lá e postou Break News! A nova atualização vai estar chegando amanhã e não terça-feira. Por quê? Toda terça-feira aí, basicamente, a gente tem a atualização, né? Normalmente é terça-feira sim, terça-feira não. A última atualização que a gente teve foi na quinta, que tudo bem, é terça ou quinta, é atualização. Só que, mano, sábado, alguma coisa tem, moleque. E olha só, Break, novo update, dropando amanhã. O próximo update do Fortnite estava oficialmente agendado para 25 de junho. Mas a Epic Games atualizou o seu calendário para 22 de junho. Por que será que vai chegar amanhã? No sábado, uma nova atualização do Fortnite vai chegar amanhã, sábado, assim, tipo, do nada. E tudo que a gente receberia na terça-feira vai cair amanhã mesmo. Eu fico bem, bem satisfeito com isso. Eu tô muito animado pra próxima atualização. Só que tem um detalhe muito importante que pouca gente tá notando. Talvez, galera, não vai ser tudo que ia chegar na quinta vai chegar amanhã. Mas é claro que eu tô falando isso aí de desbloqueio, tá? Calma, calma, que tem um jogador aqui. Na verdade é o bot, né? Vamos lá que ele ainda me deu dano. Desnecessário. Por que eu tô falando isso? Porque talvez, pessoas... Porque, assim, a gente vai receber atualização amanhã, então, tudo que viria na terça-feira vai estar chegando amanhã. Só que tem um detalhe extremamente importante. Não é... Vai chegar nos arquivos do jogo. Não necessariamente desbloqueado dentro do Fortnite. Isso porque, provavelmente, armas que chegariam amanhã vai estar vindo somente na terça-feira. Mas elas já estarão dentro dos arquivos do Fortnite, entende? Como, por exemplo, foi as armas do Fallout, por exemplo. Ou aquela outra arma que eu postei recentemente. Que elas simplesmente droparam do nada. Não precisou atualizar necessariamente Fortnite pra elas chegarem. Passou das 10 horas, ela aparece aqui no loot do jogo. Ok. Nessa área aqui, no canto de mapa, normalmente tem muito bot, né? É incrível isso. Caraca, o que que rolou ali, mano? Ah, tem um player ali, ó. Calma. Eu tive uma ideia malvada. Eu vou tomar isso daqui. Ele tá bem ali, ó. Aquilo ali é player ou é bot? Eu não sei. Eu acho que é bot. Era bot. Mano, se fosse player, ele ia tomar um susto dos infernos. Mas vamos lá. O que que vai chegar amanhã? Amanhã, galera, vai ser... Pra quem não sabe, recentemente a gente acabou de entrar no inverno aqui no Brasil. Ou seja, o frio vai dominar. Só que lá nos Estados Unidos, que é onde fica a agência da Epic Games e eles levam basicamente todas as datas comemorativas, sendo de lá. Dia dos Namorados, por exemplo, foi agora em junho. Mas lá nos Estados Unidos é só em fevereiro. Ou seja, comemorou em fevereiro Dia dos Namorados dentro do Fortnite. E assim vai com outras, todas as outras datas comemorativas. Que a atualização de amanhã tá sendo chamada de Summer Update. Ou seja, atualização de verão. E pra quem joga Fortnite sabe que a gente tem um evento de verão aqui no jogo. Que são aqueles 14 dias aí de verão, que tem várias skins comemorativas na loja. Temos aí algumas mudanças no mapa relacionadas a festas e coisas de calor, com piscinas e coisas do tipo. Mas o principal a gente tem aqui é as trocas de armas. Pelo menos era da forma que eu jogava na época, tá? Na época que eu jogava Fortnite, antes de parar no ano passado, tinha aí os 14 itens. Que todo dia, às 10 da manhã, tinha um item diferente na rotação de loot. Que era bem divertido de jogar na época. E como a gente vai estar entrando no Summer Event, ou seja, o evento de verão. Provavelmente a gente vai estar vendo aí também, é claro, coisas relacionadas a esse evento. Até porque, literalmente, a atualização se chama Update Summer. Ou seja, a atualização de verão. Só que olha só, aqui está a prova da Epic Games. Que realmente mudou a sua programação. Se tiver correto, amanhã será a atualização final, antes das férias de verão. E também significará que não haverá atualizações por 31 dias. Isso porque, olha só, antes ia acontecer a atualização 25 de junho. E depois somente 23 de julho, depois de um mês. E agora não. Vai acontecer dia 22 de junho e ainda assim, 23 de julho. Ou seja, ficaremos um mês sem a atualização aqui no Fortnite. O que é extremamente, extremamente preocupante. Porém, normalmente, essas atualizações que rolam antes do evento. Ou seja, antes dessas pausas. Normalmente são bem maiores. Que tem, sei lá, a média de 4 skins por atualização. Opa, tem cara aqui. Nessas atualizações aí, normalmente, isso é 10, sabe? Não, não, é player. Apesar que, ó, tem... Está apontando para cá. Ah, lá, ó. Tomou-lhe. Não é bot. Olha que bonitinho ele. Olha que bonitinho, blueberry. Mas olha só, coisa interessante aqui, ó. Hypex comenta aqui também, olha só. A próxima atualização, atualização de verão do Fortnite. E não o evento de verão, tá? Foi remarcada para amanhã, em vez de terça-feira. Então, amanhã, teremos a atualização que vai trazer tudo relacionado ao evento de verão. Mas o evento de verão não vai começar amanhã. Talvez somente dia 25 de junho. Que é o dia da terça-feira. Eu acho importante deixar isso claro, que às vezes a atualização cai amanhã e não tem nada novo. Porque amanhã não é o dia da atualização. Amanhã é o dia do evento ao vivo. Aliás, tem live aqui, só lembrando mesmo. É ali pela 1 da tarde. Mas não esqueça, amanhã não tem novidade, assim. Vai ter atualização. Mas vocês podem vir aqui, porque vai ter vídeo sobre a atualização. Mas as coisas realmente chegando para o Fortnite, só ali para a terça-feira mesmo. Cara, aquele cara está correndo por um motivo. Na verdade, ele foi ali para poder entrar dentro do cofre. Moleque, ou vou. Ou vou atrás dele. Estou nem aí. Vamos ver, mano. Apesar que ele deve ter cura, né? Eu não tenho. Já dei dano. Já foi eliminado, rapaz. Mas você foi humilhado. Mas assim, humilhado. Mas só é rápido que dá safe. Porque amanhã também vai estar chegando não só skins novas e coisas do evento, mas também um item novo, que é o rifle do Fortnite. Um novo sniper. E amanhã, finalmente, nós teremos a volta das snipers aqui no jogo. Pelo menos, se realmente chegar aí para o Fortnite. Bem, amanhã a volta dela nos arquivos do jogo, tá? Eu não quero confundir vocês. Até porque, como eu tinha mencionado, a chance da gente receber algum item novo mesmo amanhã não tem. Porque amanhã é dia do evento. Sei lá, eles não vão colocar coisa nova para a galera jogar no Battle Royale, sendo que o foco é o evento ao vivo. Mas esse novo sniper aí vai estar chegando, talvez, na terça-feira, umas 10 da manhã mesmo aqui no Brasil. Que é a hora que libera, que dropa os itens aqui no loot. Como, por exemplo, a arma do Fallout foi assim, que aí finalmente cura. Demorei um pouco para encontrar. E confirmando aqui mais um pouco aqui, ó, do nada. Ao que parece, a atualização 30.20 de verão deve acontecer amanhã, 22 de junho. E não terça-feira, 25 de junho, como estava programado. Isso porque a Epic Games alterou a data do seu roteiro de atualização programadas. No mais, vamos aguardar para a confirmação. Então, pode ou não acontecer, tá, galera? Como eu disse, daqui pode ser só um erro. Mas se enrolar amanhã, provavelmente, vai ser algo relacionado ao evento. Alguma coisa aí que eles estão mudando para o evento ao vivo em si. Opa, quase me acertou aqui, provavelmente é bot ou foi uma bala perdida. Deve ter sido bot ou bala perdida, não sabemos. Bem, vamos pegar esse carrinho aqui. Opa, estou tentando me acertar aqui, deve ser bot, mano. Esses bot aqui acertam de muito longe. Olha lá, é bot. Quando usa o nitro assim do nada, é bot, certeza. É, será que eu matei 9 bots nessa partida? Todas as players que eu encontrei eram bot. Ó, a galera dos medalhão está aqui em cima da ponte, ó. Vem aqui. Uh, quase. Esse tiro foi do quê? Foi de player mesmo? Deve ter sido, né? Usou a fenda, será que ele vem para cá? Não, ele voltou para lá, olha ele voando lá. O cara do medalhão acabou de ir embora para lá. Ele está com o carro também, mano. Cara, esses carros podem ser um problema gigantesco para mim. Bem, o cara do carro está vindo para cá, ó. Ele está lagado. Ele está lagadaço. Errei o tiro. Beleza, eliminado. Estava com dois medalhões, GG. Estava com dois medalhões. Peguei a shotgun. Beleza. Não, eu não peguei a shotgun. Lascou. Eu não peguei a shotgun. Eu não peguei a shotgun, cara. Eu não peguei a shotgun. Que ódio. Peguei uma aqui. Eu estou com o medalhão. Tá. Esse cara está com o medalhão no nitro. Ok. Ah, boa, garoto. GG. Joguei muito. O que eu joguei aqui foi brincadeira, moleque. O que o pai jogou aqui foi brincadeira. Meu Deus, quase que eu morri de queda. Ok, ok, ok. Cadê ele? Está na moita. Ah, errei o tiro. Beleza, calma. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Ele é inteligente, inteligente. Olha, ele está na moita. Olha, ele acerta uma. Caraca, que ódio, mano. Olha, ele acerta uma. Amor de Deus, mano. Eu vou esperar ele vir para cá. Eu não estou nem aí, mano. Eu estou na vantagem competitiva aqui, tá? Estou na vantagem competitiva. Aí, está na moita. Está fora lá. Na verdade, nem está tanto, né? Ai, caramba, mano. Não atrasa a minha vida. Não, bro. Neck, você vai ter que sair daí. Você vai ser obrigado a sair daí. Eu que estou comendo a leão de uma munição infinita. Eu não ficaria dando esse mole aí, não. Vamos ver, mano. Você que vai ter que sair daí. Valeu, irmão. Valeu, hein? O cara está no carro aqui. Eu estou na safe. Eu estou na... Nossa, estou bem zaço aqui, tá? Vamos acabar com a vida do carro dele mesmo. Muito bom. Maravilhoso. O outro morreu de uma forma muito triste. E a kill não veio para mim, cara. Eu estou muito triste. Beleza. Já explodiu já. Ainda deu dano. Ah, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Vamos dançar aqui. O que nós dançamos? Onda. E é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que você está mais esperando para a próxima atualização. Like, se inscreve e tchau.